Olá, família 17 Flechas! Quem fala aqui é o Vando. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Peço a benção a todo mundo que está me assistindo e que meu pai Oxóssi possa abençoar a vida de todos vocês, traindo muita paz, muita saúde, muita prosperidade na vida de todos vocês, dos seus familiares, dos seus amigos. Muita cheia na vida de todos! E no vídeo de hoje é sobre estudos e curiosidades da Umbanda. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, no card, e no final desse vídeo o link, que vão direto para essa playlist, onde tem vários vídeos falando sobre estudos e curiosidades da Umbanda. Reforçando que estou seguindo dentro da minha doutrina, aqui é uma forma de poder somar mais no conhecimento de vocês. Conhecimento nunca é demais. É sempre bom vocês procurarem buscar, aprender com o seu mais velho, com a sua mãe de santa, pai de santo, sua mãe pequena, pai pequeno, enfim, seu mais velho. Até mesmo o seu mais novo também, que está ali no card, na empolgação, busca várias informações. Eles também transmitem conhecimento. Então é sempre muito importante vocês buscarem conhecer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conhecimento. Eu nunca saio aqui da minha camisa, da minha camisa da sorte. Para quem não sabe, eu amo a camisa arco-íris, da bandeira LGBT. Amo. Mas vamos lá, vamos voltar para o vídeo. O vídeo de hoje será sobre os usos de guia na Umbanda. Vou falar bem resumido, bem básico, para vocês terem uma noção, para não encher a cabeça de vocês de informação. Mas, tem muito mais coisas por detrás disso, tá? Mas utilizamos fios de contas na Umbanda. Fios de contas são esses daqui que eu falo, ó. Feitos de miçanga, cristal, tem feitos de semente, tá? Então tem vários tipos, mas de acordo com a sua casa, de acordo com a sua doutrina, e de acordo com o que a sua entidade pede. E eu tenho essa aqui que é de miçanga, tá? Que é de Oxóssi. Tem também uma de semente, que é da África Velha. Enfim. Cada entidade tem ali o seu elemento de trabalho. As guias na Umbanda, pelo União da Minha Doutrina, elas servem para que a guia seja um elo entre a matéria, corpo físico, médium, e a entidade. Porque são elos de ligação entre o médium e a entidade. Do orixá, do falangeiro, da entidade, ali do guia que está ali em questão, tá? Ela vai fazer essa conexão. E muitas das vezes, quando a guia está muito carregada, ou o médium está muito carregado, ou a entidade daquele médium, que é de incorporação, trabalhou muito, pegou muita demanda, os fios de contas, eles arrebentam, porque através desses fios de contas, é onde corre também a energia da nossa entidade. Então, muitas das vezes, quando está tendo um trabalho de demanda, as guias se arrebentam, porque ela absorveu toda a carga negativa. que ao invés de atingir um médium, as demandas, a carga negativa, vai para o fio de conta, que ali ele é um elo entre o médium e a entidade. Então, tudo passa pelo fio de conta. Por isso, muitas vezes, o fio de conta fica sobrecarregado, e ele arrebenta do nada, as miçangas caem no chão. Geralmente, sempre é recomendável pegar e despachar, ou de sua casa permitir, pegar e recolher as miçangas, refazer uma nova e utilizar as mesmas. Depende de casa para casa, de casa para casa, isso depende muito. Então, basicamente, o fio de conta na Umbanda, a gente utilizamos para se conectar melhor com a nossa entidade, ter uma conexão, uma vibração melhor. Isso aqui auxilia muito nos nossos trabalhos, o trabalho da corrente, de se conectar com o seu guia, trazer a energia do seu guia. Então, é muito importante utilizar esse fio de conta. Mas, lembrando, não é só colocar o fio de conta na cabeça, no pescoço. Você tem que pedir, por exemplo, para o seu pai de santo, para a sua mãe de santo, ela te orientar como deve ser feito, quando deve ser preparada, para você que deve estar desenvolvida, a sua entidade falar como ela quer. Então, tudo tem um porquê, não tem um fundamento por detrás. Eu estou falando aqui bem do básico, do básico mesmo, para ter uma noção para que serve o fio de conta. E é basicamente para isso, para conectar com o seu guia, para você não absorver energias pesadas para vocês, querendo não, na corrente mediúnica, no desenvolvimento, no acessão de descarrego, enfim. Tem energia circulando, tem pessoas que vai de corpo sujo, tem pessoas que estão com pensamento negativo, então, tudo influencia. E as guias, elas servem para poder também proteger o médium, desses ataques, dessas energias que ficam circulando. Essa também é uma forma de proteção para o médium. Além de proteger, ele auxilia no trabalho, no desenvolvimento, e na conexão com os seus guias espirituais. Qualquer coisa que vocês tiverem, gente, comente aqui nesse vídeo, deixe o like de vocês, não esqueça do like de vocês. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, e também não esqueça que no final desse vídeo, também no carro, e na descrição desse vídeo, vai estar o link, onde vocês vão direto para a playlist, onde eu falo sobre algumas curiosidades, e estudos sobre a Umbanda. Tem bastante vídeo, bastante conteúdo, muitas informações, que vai somar na vida de cada um de vocês, e eu espero que de alguma forma, possa aprimorar, e ter ajudado em alguma coisa. Tá? Então, o vídeo é ficando por aqui, gente, foi um vídeo rápido, tá? E até a próxima!